Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, e aí pessoal, beleza? Esse é o vídeo 24 da série 50 vídeos da Enrio. Nesse vídeo eu quero que você presta muita atenção, porque hoje você vai entender finalmente o tempo de carga da bateria para cada ferramenta, tá pessoal? A gente tem essa bateria aqui de 2.0, a gente tem essa bateria de 3.0, e a gente tem essa poderosa aqui ó, de 5.2, tá? E aí a pergunta que todo mundo me faz, o pessoal me pergunta sempre, Wesley, qual o tempo de duração de cada bateria? Bom, agora eu vou te revelar cada bateria dessa, o quanto que ela faz em cada ferramenta. Ainda tem a bateria de 4.0, só que nós não temos a bateria de 4.0, tá pessoal? Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo é que você tem que entender bem o que está acontecendo para você não perder o sorteio que eu estou fazendo, porque afinal de contas a gente está falando de 10 ferramentas que nós vamos sortear no canal. Você tem que comentar em todos os vídeos e dar like em todos os vídeos, tem gente aí esquecendo de comentar e dar like, depois não reclama se não ganhar, tá? E para participar de um sorteio extra, eu deixei um link para você se inscrever, tá? Nesse link você pode se inscrever, botar o seu WhatsApp, e-mail, para você poder participar. Se você já se inscreveu nesse link, não precisa se inscrever de novo, mas lembrando que para fazer parte dos 10 sorteios, tá? Para que o seu nome esteja lá, você tem que comentar em todos os vídeos e dar like em todos os vídeos. Não adianta só comentar e não dar like, tá? E não adianta também dar like e não comentar. Vem comigo agora para vocês entenderem o tempo de vida útil da bateria em cada ferramenta, tá? A Enri tem uma tabela para isso e eu quero te mostrar isso agora nesse vídeo. Eu estou aqui no site da Enri, tá? E aí eu quero dar essa informação para vocês que é valiosíssima, tá? É uma informação preciosa. Você vai entrar aqui, ó, na linha PowerChange, tá? Que é a linha das baterias, né? Entrou aqui, você vai fazer o seguinte. Ó, você vai entrar aqui na linha PowerChange. Aí o que você vai fazer? Presta bem atenção. Você vai clicar aqui, ó, saiba mais. Aí quando abrir essa tela aqui, pessoal, você vai perceber uma coisa, olha só. Eu tenho aqui, ó, a bateria de 2A, 3A, 4A e 5A, certo? Aqui do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, você vai perceber que tem um desenho das ferramentas e seu respectivo nome, parafusadeira, parafusadeira e foradeira de impacto, tá? Aqui vai estar escrito o modelo. Aqui, ó, presta atenção que tem um parafuso aqui, tá vendo? Um desenho de um parafuso. Cada um tem um desenho. E aqui, ó, você tem, ó, 350 UNI de unidade. 530 unidades, 700 unidades, 920 unidades, tá? O que significa isso, pessoal? Tá vendo aqui, ó, para cada ferramenta, tá? Aqui vem especificando, ó. Vamos lá, vamos na primeira para você poder entender, ó. A bateria de 2A, tá dizendo aqui, que ele é parafuso 305 unidades desse parafuso. Que parafuso é esse? Vamos para a tabela aqui, ó. Olha o desenho. Parafuso de 6 por 600 milímetros em madeira macia. Quantidade máxima por carga de bateria. Então, a quantidade máxima que essa bateria de 2A vai parafusar são 350, 350 unidades. A bateria de 3A, 530 unidades. A bateria de 4A, 700 unidades. E a bateria de 5.2, 900 unidades. Então, assim, com essa tabela aqui, você fica sabendo para cada ferramenta o que suporta. Por exemplo, vamos ver outra medida aqui. Aqui tá dizendo minutos, né? Mini, ó, minutos. A lixadeira. A lixadeira rodo-orbital, por exemplo, tá vendo? A lixadeira rodo-orbital, tá dizendo aqui, ó, tem um desenho aqui, ó, de uma ampulheta, não tem? Então, vamos lá. 20 minutos a bateria de 2A. O que que significa isso aqui, ó? Ó, olha o desenho. Tempo máximo de funcionamento em vazio por carga de bateria. Então, aqui tá dizendo, tá? Que quando ela estiver funcionando, o tempo máximo dela vai ser 20 minutos direto ali, tá? Trabalhando. Essa bateria de 3A, 30 minutos. A de 4, 40 minutos. E a de 5, 50 minutos, tá? Por isso que eu gosto da bateria de 5.2, que o tempo de duração dela é maior. E aí, dependendo de cada ferramenta... Lembra que eu falei pra vocês que essa ferramenta aqui, ó, eu falei no vídeo. Cadê ela? Aqui, ó, o aparador de grama não gasta praticamente nada. Olha só, pessoal. O aparador de grama... O aparador de grama, não, desculpa. O aparador de cerca-vivo, uma bateria de 2A. Olha quanto tempo dura. 80 minutos. Uma bateria de 3A, 120 minutos. Uma bateria de 4A, 160 minutos. E a bateria de 5.2, 230 minutos. É muito tempo, tá? Então, tem a motosserra, por exemplo, aqui, ó. Aqui, tem um desenho do Matora. Tá vendo aqui, ó. Olha só. Esse desenho aqui, você vai ver aqui embaixo. Ó. É o número máximo de cortes por carga de bateria em madeira redonda, tá? De até 60 milímetros. Então, assim. O que que tá dizendo aqui, ó? Que suporta 70, 100, 130 e 180, tá bom? Queria mostrar isso aqui pra vocês. Tá no site da Enrio. É só você entrar. Inclusive, você pode baixar isso aqui, tá? Você pode imprimir. Eu tenho uma impressa, né? Pra eu não esquecer, tá bom? Então, aí, você pode navegar à vontade no site aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não se esquece de assistir o primeiro vídeo da série. Pra você não perder o sorteio. Tem que obedecer as regras, tá bom? Fica com Deus aí. E vamos que vamos. Porque tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.